O amor é a própria vida E a vida nós dois Vem a saudade depois Cátia, Cátia Meu sofrer a calma Como dói minha alma Nesta solidão Cátia, Cátia Ah, se tu soubesses Ah, se tu quisesses O meu coração Eu daria tantos, tantos beijos Vibraria o corpo de desejos Cátia, Cátia Eu sou tão sozinho Quero teu carinho Tens meu coração Cátia, Cátia Cátia, Cátia Cátia, Cátia